E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tem o primeiro dos nossos vídeos resolvendo, né, trazendo os resultados sobre o desafio de animes de 2020 que eu tô fazendo uma anime list e no primeiro desafio, como eu falei no vídeo, a gente tinha que assistir um ONNA, né, um Original Net Animation, um anime que foi produzido inicialmente pra ser exibido na internet e eu escolhi o tão me enchido saco que vocês não param de falar pra eu assistir Modao Zushi ou The Grand Masters of Demonic Cultivation. Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho um vídeo de primeiras impressões aqui no canal que eu nem quis assistir porque eu acho que muita coisa mudou, porque os vídeos de primeiras impressões eu faço através de um episódio. Eu assisto um episódio e faço um vídeo de primeiras impressões, né. É o padrão que eu adotei, é um padrão que eu acho que funciona bem, é divertido, só que eu percebi que pra Modao Zushi isso não funciona muito bem, o que é um dos problemas da obra pra mim e eu já vou explicar pra vocês um pouco quando eu começar a falar sobre as minhas perspectivas da obra. Ah, outro lembrete importante, a gente tá falando só da primeira temporada. Eu sei que tem uma segunda temporada e eu devo assistir ela em breve, mas eu queria assistir ela a tempo de produzir o vídeo e tentar manter um ritmo legal no desafio, então eu decidi assistir só a primeira temporada e já fazer esse vídeo pra vocês, até porque eu sei que tem muita gente ansiosa pra que eu produza esse vídeo. Toda a obra, ela é baseada, escrita originalmente em uma novel, que foi lançada no ano de 2015 e ela já tá completa lá na China, né. Eu acho que eu não falei isso, mas é uma obra original chinesa. Ela já tá completa lá na China com 113 capítulos e mais alguns extras. A partir de 2017 ela passou a ser publicada no formato de Manhua, que pra quem não sabe é a comic chinesa, então o Manhua ele tem em torno de 120 alguma coisas capítulos, ele é publicado originalmente em chinês, em inglês e em coreano, e ele ainda tá sendo publicado. Em 2018 uma adaptação em Donghua foi lançada, que pra quem não sabe Donghua é o anime chinês, né. Então uma animação foi lançada em 2018, ela foi produzida e exibida através do Tencent Video, que é uma plataforma de streaming chinesa, e eles têm programação pra três temporadas. A primeira que foi exibida em 2018, a segunda foi exibida na metade de 2019, e os planos pra terceira temporada, eles estão atualmente pra 2021. Aparentemente ele é concluído, a obra vai ser concluída em três temporadas. É, a primeira temporada ela tem 15 episódios, e os dois primeiros eles têm mais de 30 minutos, e ela é uma temporada que eu acho que ela é a mais problemática, principalmente o seu começo, porque ele pode afugentar muitas pessoas que já não tenham sido empurradas por outros amigos pra conhecer a obra. Uma versão live action também foi produzida e adaptada pela Netflix, e ela conta com 50 episódios, se eu não me engano, com algo em torno de 50 minutos cada um. Vocês me corrijam aqui se eu estiver errado, porque eu não fui atrás de maiores informações sobre o Dorama, mas, se eu não me engano, ele leva o título de The Untamed, ou The Untamed, eu acho que tem versão dublada. Aí eu não vou mais falar sobre o Dorama, porque eu posso falar besteira, vocês podem corrigir o que quiser aqui no comentário sobre o Dorama. A obra é produzida com elementos que caracterizam muito dela, e tu consegue diferenciar eles todos de forma bastante clara. Ela é construída em cima de um modelo de construção de obras chinesas, que conta com uma fantasia muito pesada, que mistura todo muito, muita coisa de mitologia chinesa, um ambiente histórico, e muitos elementos fantasiosos diversos dentro de uma mesma história. Então, aqui a gente tem magia, a gente tem zumbis, a gente tem guerreiros, monstros, então a gente tem muita coisa de uma... muita coisa de histórias fantasiosas diferentes inseridas em um mesmo universo. E vale já dizer que a obra faz isso de uma forma muito saudável e muito boa. Ela é construída em cima de um cenário histórico chinês, onde existia uma grande divisão de clãs, responsabilidades, patriarcado muito forte, um grande contexto social e político inserido dentro deste universo, e dentro desse convívio que envolvia essa divisão através de clãs, esse respeito, essa política toda que existia envolvendo famílias nobres e clãs, e eles estavam envolvidos em um universo onde os jovens treinavam para se transformarem em cultivadores. cultivadores. Os cultivadores, eles basicamente treinavam o corpo e a mente, né? Usando artes marciais, meditação, estudos, muito estudo, conhecimento de artes antigas. Através desses estudos e das técnicas de cultivação, eles podiam desenvolver a energia espiritual deles, e isso era aplicado na vida deles de diversas formas, principalmente para manter o controle lidando com essas criaturas fantásticas que apareciam, ou em momentos de combate, guerra, problemas entre os clãs, né? Aquilo que a gente vê em filmes de guerra entre países, aqui acontece em um ambiente muito menor, e, claro, abusando de mágica, de energia fantasiosa, esse tipo de coisa, só que com todo o contexto político e todo o contexto combativo técnico que existe nos mesmos ambientes. Por exemplo, uma forma bem clara de entender um pouco mais disso é observar Game of Thrones. Existe muito do conceito de Game of Thrones inserido em Mo Dao Zuxi, só que dentro de um conceito histórico, dentro de um contexto histórico da China Antiga. Em meio a essas artes de cultivação, existiam artes de cultivação demoníaca, e elas eram artes que eram consideradas muito poderosas, só que também eram consideradas muito perigosas, e por isso, as pessoas que acabavam migrando para esse tipo de cultivação, elas eram muito julgadas. Em determinada parte da história, elas correriam risco de morte pela mão de outros clãs, só pelo fato de serem cultivadores demoníacos pelas artes obscuras. O contexto histórico que vai levar aos acontecimentos do Dong Ha é a história do Wei Wuxian, que é um jovem cultivador muito promissor. Ele é o cultivador sênio, protegido de um clã muito forte, um clã reconhecido por ser um dos mais poderosos entre todos. Só que ele é um rapaz com uma personalidade completamente desapegada. Ele é divertido, ele é animado, ele tá sempre rindo, fazendo brincadeira com tudo. Ele é super carismático e atencioso com as pessoas, e ele emana uma energia muito boa. Em um primeiro momento, a gente vê ele envolvido com estudiosos, jovens estudiosos de outros clãs. Eles estão ali treinando algumas técnicas, e logo a gente vai ver que começa a se desenvolver o relacionamento dele com o Wanji, que é um outro jovem cultivador que tem uma personalidade completamente avessa a dele. Ele é muito centrado, muito regrado. Ele leva a vida de uma forma completamente engessada, baseado nas regras que o clã dele tem. Pela perspectiva do Wei Wuxian, a gente vai observar, então, a partir do terceiro episódio, o passado deles, quando os meninos tinham em torno de 16, 17 anos, estudavam cultivação, e quando um grande problema que vai ser o gatilho pra todos os novos problemas que vão surgir, ele aconteceu. Um dos clãs, o clã Wayne, que, se eu não me engano, o líder, né, o cara que meio que organizava os líderes dos outros clãs, ele é líder do clã Wayne, e eles acabam tendo problema com os outros clãs quando eles se sentem humilhados em uma competição. E isso acaba desencadeando uma situação onde eles se veem obrigados, né, tipo, na perspectiva deles, a exercer uma certa autoridade sobre os outros clãs. Então eles passam a atacar outros clãs, a meio que reunir seguidores. Eles reúnem um exército tão grande que os outros clãs vão se ver subjugados por eles, e o maior problema acontece quando ele vai tentar exercer toda essa autoridade pra cima do clã Chen, onde o Xi'an era um cultivador, um jovem cultivador. Lá, o problema começa quando a matriarca do clã, ela não aceita se subjugar, se colocar abaixo de pessoas que são, que ela considera mais fraca do que ela. Então todo o Kais Lotus, o lugar onde o clã estava instalado, ele é destruído. Vou abrir uma observação aqui pra falar que, possivelmente, a melhor luta, a melhor batalha que tem em toda a primeira temporada do anime é a da Madame Yu, né, que é a matriarca do clã Chen, e contra um dos seguidores, né, um dos vassalos do clã Wen, que é um cara poderoso, que tem a mão de fusão de núcleo, que é uma espécie de habilidade, magia técnica, que destrói o núcleo dourado de uma pessoa, que é meio que aquilo que conserva a energia espiritual de um cultivador. E a Madame Yu, ela vai mostrar que ela é uma mulher do caralho, e ela simplesmente dá uma surra em todo o clã. É claro que chega em um determinado momento em que ela não vai ter como lidar com toda aquela artilharia pesada e todos eles pra cima dela, mas, cara, pra mim, é disparado a melhor cena de luta, a melhor batalha que a gente tem em toda a temporada. Restam apenas três sobreviventes do clã que conseguem fugir, que são os dois filhos da família principal, e o Xiang, que é, tipo, ele é o cultivador sênior, ele é meio que, ele vive sob o teto da família principal, ele, e ele é um cultivador muito promissor, e apenas os três conseguem fugir, os dois rapazes e a menina, que já não tava no cais lotos. Enquanto isso, o clã Lan, que é o clã, o clã do Wanji, né, que é o que, teoricamente, é o pararromântico do Wuxian, e que também é um clã muito regrado, muito centrado, e que não gosta de submeter a esse tipo de situação. Eles reúnem seguidores durante muito tempo, e vão conseguir, então, junto dos outros clãs, algum deles mais com pressão do que por vontade própria, né? Então eles acabam ajudando, eles vão ter uma grande batalha, onde quem volta, depois de ter sido morto pelo clã Wain, é o Wuxian. Depois de fugir, o Wuxian, ele acaba sendo capturado sozinho, ele é jogado em um abismo cheio de energia ruim, cheia de energia do mal, que, teoricamente, nunca ninguém voltou de lá, só que ele retorna, e ele vai ajudar na batalha, usando técnicas de cultivação demoníaca, onde, tocando uma flauta, ele revive os mortos, e faz isso acabar com o exército Wain, e, basicamente, isso traz a vitória para os quatro outros clãs. Pode parecer spoiler eu estar contando isso pra vocês, mas, é a história que é contada logo no começo do primeiro episódio, porque a gente tem uma linha temporal diferente. Agora, depois disso tudo, anos depois, a gente vem pro primeiro episódio, onde um jovem, um jovem lunático, né? Um jovem desrespeitado pela sua família, ele é do clã Mo, ele usa técnicas demoníacas pra invocar o espírito do Wuxian, pra se vingar de toda a família dele. Então, o Wuxian vai se ver envolvido com as pessoas, e os clãs de qual ele fez parte antigamente. Inclusive, ele vai se ver mais uma vez perto do próprio Andi. Eu me tornei totalmente fã da obra, depois de assistir a primeira temporada, mas eu confesso que foi um sacrifício, os dois primeiros episódios, eles foram um sacrifício, e eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos falar do que eu gosto muito na obra. É, eu adoro o conceito bichônen, né? Vocês sabem que eu adoro um monte de macho bonito, colocado em uma história, sendo usado como elemento da história, e aqui é o que a gente mais tem, cabelos longos, expressões perfeitas. Eu fiquei abismado, eu fiquei encantado com o nível de produção que esse anime tem. Ele tem uma das animações mais lindas que eu já vi na minha vida. Ele é tão rico em detalhes, durante toda a animação, que é uma coisa que te prende de uma forma, e às vezes tu tem que voltar à história, porque tu perde a concentração no que tá acontecendo na história, por causa das cenas, por causa da animação, pra poder observar os detalhes, toda a fluidez de movimentos que existe. É uma coisa simplesmente sensacional. E isso tudo fica melhor ainda, porque existe um equilíbrio com a trilha sonora, que é brilhante. Por exemplo, deixa eu explicar melhor como eles empregam isso. A trilha sonora, ela traz pra gente muitos elementos clássicos, e esses elementos clássicos, eles são inseridos nas cenas, pra construir toda a emoção que ela precisa, e ao mesmo tempo, elas são inseridas na cena, quebrando muito do conceito óbvio, que qualquer cena de anime teria. Por exemplo, o momento em que o Andi, vai tocar aquele instrumento, que ele tem de cordas, por onde ele dispara, boa parte das magias dele, é, a gente vai, deveria ser uma cena, onde uma música muito agitada existiria, porque ele tá sendo atacado. Mas não existe som nenhum. A gente tem simplesmente, ele tocando as cordas do instrumento, e é esse o som que a gente escuta. E sabe por que que isso é bom? Porque isso te faz sentir a magia sendo transmitida através daquilo ali. É claro que tem outras cenas de grandes batalhas, onde esse tipo de elemento não é tão interessante, e a gente tem algumas músicas mais agitadas. Tem uma cena em que o Andi e o Lucian, eles vão lutar contra um monstro muito grande, que tem uma das, uma música sensacional, a trilha sonora que é inserida naquele momento, quando eles vão chegando perto do fim daquela batalha, é muito boa. Ela me deixou completamente arrepiado. Fora em diversos outros momentos, né, o timing cômico do anime é muito bom. As personagens ajudam muito a construir esses elementos, né, a maior parte do timing cômico fica por conta do Lucian e da personalidade desapegada, e tão leve que ele tem, né, sempre se divertindo e buscando coisas boas, o melhor em cada situação. Enquanto, quando a coisa tá muito densa, a gente tem um foco muito grande na rigidez de outros clãs, como é o caso do Clã Lan. Então a gente vê que a personalidade dos personagens ajudam a construir muito da emoção e do ambiente que a obra quer te transmitir. O meu problema com a obra é a forma como o roteiro foi adaptado no Duong Ha, porque eu acho que fica tudo muito confuso. Eu vi com o pessoal falando, né, muita gente comentou comigo, que em outras mídias ele acontece de uma forma diferente, num timing diferente, e pode ser mais fácil de entender. Mas aqui a coisa acontece de uma forma tão bagunçada nos primeiros episódios que chega a ser irritante. Depois que tu escutar a história do Wei Wuxian, tu tem que entender que existem vários clãs, sem ninguém te explicar isso direito. Tu precisa entender de onde é que vem cada um daqueles meninos que aparecem, de que clã, sem tu entender nada disso direito. Tu tem que entender o porquê que o Wuxian tava reagindo daquele jeito com algumas pessoas, porque tu não... ninguém te explica aquilo direito. Então ninguém te explica nada, e tu precisa simplesmente entender tudo. Então se tu não pegar os episódios pra assistir um atrás do outro, eu acho que tu vai acabar droppando. Se eu tivesse assistido isso em lançamentos semanais, eu não teria passado dos primeiros episódios. A coisa é bagunçada ao nível de, ah, ela começa no ano 38, os dois primeiros episódios estão no ano 38 dos acontecimentos, e depois tu vai voltar pro ano 18. Tipo assim, a coisa acontece de uma forma tão frenética, essa mudança de tempo, e tão repentina, que tu não consegue acompanhar. até que eu me dei conta de que a partir do terceiro episódio, a gente já tava em outra época, eu... a minha cabeça, ela já tava ficando confusa e irritada. Inclusive, eles usam esteticamente o mesmo personagem pra mostrar o Wuxian quando era mais jovem, e também o... o personagem, o jovem, que invocou o espírito do Wuxian no corpo dele já no futuro. Eu acho que eles fazem isso pra tentar manter as coisas fáceis de entender de quem é o personagem, de como ele tá se envolvendo, e pra preservar a essência da personalidade dele pra quando ele voltar no futuro, isso pode realmente ajudar dessa forma. O problema é que quando a gente começa a acompanhar o passado, a gente não consegue perceber esses detalhes, não consegue perceber que isso tá acontecendo. E outra coisa que é um... que é um pequeno defeito de animes bi-shounen é que a preocupação em transformar os personagens em moments tão maravilhosos acaba atrapalhando muito da caracterização deles. Então parece que... tipo assim, passou 20 anos e parece que não passou nada pra eles. E ao mesmo tempo, as expressões são um dos pontos fortes, porque elas são muito ricas, sempre que as personagens estão vivendo algum sentimento diferenciado, as expressões deles são muito claras, mas isso é um mérito da animação, não é nem do chart design, que eu acho que é o... que... eu acho que essa linha temporal bagunçada no anime e essa falta de variação, né, essa falta de efeito tempo nas personagens também pode ser um problema pra você entender os primeiros momentos do anime, o que pode levar muitas pessoas a droparem ele. Inclusive, considerando a linha temporal, eu aconselho vocês, depois de assistirem os 15 episódios, voltarem e assistirem novamente o episódio 1 e 2, que as coisas vão ficar um pouco mais claras pra vocês, vocês vão entender as informações que os dois primeiros episódios estão transmitindo pra vocês. A obra, ela é desenvolvida e vendida como BL, como um boys love, e ele traz realmente muitas características disso, só que vocês sabem que existe uma grande repressão na China, é... a obras... a obras contendo conteúdo homossexual, contendo conteúdo... contendo elementos de cunho homossexual, então existe esse grande problema. Os autores, eles encontram na publicação online, a chance de burlar um pouco dessa repressão, já que a fiscalização em conteúdos online, ela não consegue ser tão rígida. E parece que conforme as adaptações foram acontecendo, a gente viu essa... essa repressão, ela ficar mais forte. Então, já me disseram que tudo que existe de mais hard, né, o porn pesado, é... o envolvimento mais íntimo entre os dois protagonistas, tá na novel. No Don Hua também tem, mas a coisa já começa a ser um pouco mais recatada. No anime, pelo menos na primeira temporada, a gente só vê isso se desenvolver de forma subentendida. Pelo fato de ser vendido como BL, tu sabe que aquilo que as dois personagens estão desenvolvendo é um romance, que os sentimentos que eles têm entre eles vai ficar mais forte, vai se tornar um romance realmente. Só que qualquer pessoa que quisesse pegar a obra e dizer que não, que era só amizade, eles poderiam fazer isso. E o que eu soube do dorama, do live action, é que daí a repressão já é bem maior e que não existe nada de conteúdo aparentemente nem subentendido que envolva o relacionamento entre os dois protagonistas. Mas eu confesso que essa forma sutil como o relacionamento dos protagonistas é desenvolvido no anime, me agradou demais, porque fazer isso dessa forma sutil, onde pequenas ações, pequenos envolvimentos, momentos íntimos que eles acabam vivendo, e eu não digo íntimos em relação, eu digo próximos, né? Momentos próximos que eles acabam vivendo. E esse conflito grande de personalidade entre eles, desenvolve isso num ritmo tão bom e tão saudável por ele não precisar atropelar a personalidade dos protagonistas em momento nenhum. Então eu acho que assim, isso é a coisa que eles deviam ter feito também com o roteiro, com o contexto histórico da coisa. Eles deviam ter feito tudo num ritmo mais calmo, entregando as informações de uma forma mais sucinta e menos ruchada, fazendo isso igual eles estão fazendo com o desenvolvimento desse relacionamento entre o Shian e o Wanji. Porque assim, a coisa acontece de uma forma bastante natural, a personalidade deles é preservada, e a gente vê a coisa se desenvolver de uma forma tão fofa, ela é tão... Ai, sério, aquilo dá um quentinho no coração quando tu vê aquele cara rígido que é o Wanji, né? Aquele cara engessado nas regras, como é o Wanji, tendo pequenos lapsos, pequenos momentos onde o sentimento dele transparece, é muito gostoso de ver. Esse vídeo já deve estar gigantesco, sério. Eu percebi que eu poderia passar muito tempo falando de Moldau Zushi quando eu comecei a assistir, mas isso aconteceu a partir do terceiro, quarto episódio. Se você assistiu o primeiro, não desista, vale muito a pena assistir o resto. Eu agora, depois de editar esse vídeo, já vou começar a nova temporada, porque eu tô completamente apaixonado. deixa aqui nos comentários, inclusive, se vocês querem que eu fale sobre a segunda temporada também. E assim, ó, eu não vou prometer nada. Desde já, já aviso aqui, eu não vou prometer nada pra vocês, mas eu quero sim ler a novel, só que faz muito tempo que eu não paro pra ler algo sem figurinha. Então, eu quero muito ler a novel, eu quero ler o Don Juan, e eu tô pensando, sinceramente, em preservar a ordem de lançamento deles. Muita gente me indicou o Dorama, me indicou... Então, eu também vou assistir o Dorama, e eu já deixo aqui, ó, um convite pra minha amiga, minha comadre, minha parceira, Jéssica. Pra quem não conhece a Jéssica, ela tem um canal de Doramas aqui no YouTube, ela fala de Doramas, e eu exijo que a senhora assista a Deontamed, pra gente, então, fazer um vídeo ou uma live sobre ele. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a ideia, né? Então, ó, vai todo mundo lá no canal da Jéssica, no último vídeo dela, ou em qualquer vídeo dela, vai lá e cobra dela pra gente fazer um vídeo de Deontamed, tá bom? Cobra dela pra assistir, pra gente fazer um vídeo ou uma live. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Vocês vão lá e peçam nos comentários pra ela assistir e pra gente fazer um vídeo sobre, tá bom? Eu também vou tentar ler as outras obras pra produzir vídeos sobre elas, analisar algumas diferenças e tudo mais. Uma coisa que eu também quero indicar pra vocês é o Modalzushi Brasil. Eu sei que tem uma página no Facebook, se eu não me engano, tem um site também. A página é bastante informativa e pode ajudar bastante durante o momento que vocês estiverem assistindo ao anime. Eu, particularmente, fui salvo por uma linha temporal que eles fizeram e que me explicava bastante do... de como tava acontecendo os anos em que se passavam cada episódio. Então, eu vou deixar o link da página aqui pra vocês também. Eu acho melhor eu parar porque esse vídeo tá gigantesco. Eu vou divulgar aqui na aba Comunidade e nas minhas redes sociais o anime que eu vou assistir pro próximo vídeo do Desafio que deve sair quinta ou sexta-feira. Se inscreve se é novo por aqui pra acompanhar os próximos vídeos que eu fizer dessa obra. Se eu fizer, se vocês gostaram, então precisam comentar, dar like, é muito importante, compartilha com o amiguinho. Então, ativa o sininho de notificações porque a gente ainda tem ainda 30 e poucos vídeos do Desafio que eu tô fazendo de animes. Eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer, mas vocês vão ser avisados em breve. Deixa aqui nos comentários também se vocês assistiram algum anime pra essa primeira parte do Desafio que vocês acharam. Me segue nas redes sociais, eu sou o arroba GutoNu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau! 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 Tchau!